Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da Paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União, Santa Catarina. Na medida em que nos aproximamos do fim do ano litúrgico, a Palavra de Deus começa a nos falar cada vez mais acerca das realidades finais do ser humano e da criação. Ou seja, a Palavra vai nos apresentando os novíssimos, quer dizer, as últimas novidades que Deus tem nos preparado. Por isso, a Palavra de Deus vai nos colocando cada vez mais diante do tema da vigilância e da constante atenção ao Senhor que vem. Com efeito, o Evangelho nos fala de uma festa de casamento. Com a sua vinda a este mundo, Jesus Cristo desposou a humanidade, unindo-se a ela no altar da cruz e reunindo todo o povo santo e fiel na sua igreja, que é a mística esposa do Cordeiro. Desse modo, a nossa vida deve ser uma constante vigilância na expectativa pelo encontro com o Senhor, que é o noivo de nossas almas. As virgens prudentes, das quais nos fala o Evangelho, representam todos aqueles que acenderam a chama da fé no dia de seu batismo. E alimentam esta chama por meio da oração perseverante, da leitura constante da Palavra de Deus, da assídua participação na Santa Eucaristia, sempre na expectativa, em constante atenção à vinda de Cristo. As virgens imprudentes, por sua vez, representam todos aqueles que esperam que no momento crucial alguém irá lhes ajudar. Representam todos aqueles que passam ao largo do caminho de Cristo, Despreocupados com as coisas de Deus, não aprofundando a sua experiência de fé. Muitas vezes, Cristo lhes cruza o caminho, passa ao seu lado, mas, no entanto, não consegue reconhecer o Senhor que passa. A estes, no momento derradeiro, Cristo Jesus irá proferir, não vos conheço. De maneira muito apropriada, a nossa vida de fé possui uma semelhança com um compromisso nupcial. Cristo Jesus, noivo de nossa alma, exige e espera de nós um amor único e fiel. Cristo não admite outros compromissos. Quem não entregou tudo a Ele, nada entregou. E todos aqueles que acendem a lâmpada da fé, estão abastecendo-a com o óleo das boas obras. Precisamos ser previdentes, alimentando constantemente a chama da fé com o óleo das boas obras. Se a chama apagar, a fé se desvanece e a comunidade estaciona. Por isso, a palavra nos convida. Precisamos ser previdentes e também vigilantes. Quem é vigilante, não se preocupa, mas com esperança, aguarda o retorno do Senhor. Por isso, a palavra, uma vez mais e de novo, nos convida a mantermos muito amor na lâmpada de nossa fé acesas e muita sabedoria em nossa mente, assim como uma lâmpada acesa. Iluminados por tal evangelho, encontramos aqui o convite para orarmos. Ó Deus de justiça, que habitais em luz inacessível, fazei brilhar em nossos corações a chama da fé, a fim de que possamos um dia chegar ao céu onde morais. E a todos os que nos acompanham pelo canal 4, desça sobre vós e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria.